Quando a medicina diz, este ser não tem mais vida Ele chega com a fórmula e muda a estatística Quem porém estava morto, já sem os sinais vitais Ele entra com a cura e quebra as regras naturais Quando o homem por limite com seu próprio conhecer Ele é incontestável, muda todo o parecer Pega o pobre e aleijado que na vida nunca andou Ele ordena, toma a cama e prova que ele é senhor Necessitamente é suprema, é extranatural Nas guerras que ele entra vencer sempre é normal Na cova dos leões ele entrou com Daniel Atormeceu as feras demonstrando que é fiel Indiscutível desse Deus ninguém pode negar Ele abriu o Rio Jordão para o seu povo atravessar Com uma queixada de um jumento ele usou sanção E estendeu os braços e mil homens foram ao chão Infalível faz prodígios, nada pode o deter O que ele determina tem mesmo que acontecer Sodoma e Gomorra disse eu vou destruir Choveu fogo na terra e a cidade fez sumir É fabuloso, é poderoso, miraculoso que tem feito esse Deus É fabuloso, é fascinante Incontestável os milagres que ele fez É fabuloso, é poderoso, miraculoso que tem feito esse Deus É fabuloso, é fascinante Incontestável os milagres que ele fez Ele é Deus, é fabuloso esse Deus Ele é Deus, é indiscutível esse Deus Ele é Deus, é grandioso esse Deus Ele é Deus, é fabuloso esse Deus Infalível faz prodígios, nada pode o deter O que ele determina tem mesmo que acontecer Sodoma e Gomorra disse eu vou destruir Choveu fogo na terra e a cidade fez sumir É fabuloso, é poderoso, miraculoso que tem feito esse Deus É fabuloso, é fascinante Incontestável os milagres que ele fez É fabuloso, é poderoso, miraculoso que tem feito esse Deus É fabuloso, é fascinante É fabuloso, fascinante Incontestável os milagres que ele fez Ele é Deus, é fabuloso esse Deus Ele é Deus, indiscutível esse Deus Ele é Deus, é grandioso esse Deus Ele é Deus, é fabuloso esse Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus